Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no Samba na Gamboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no Samba na Gamboa O samba é a nossa raiz, o samba não pode parar É a verdadeira arte popular Olha ele aí, o samba, olha ele aí O Samba na Gamboa de hoje canta a vida e a obra de uma cantora do povo Com sua voz poderosa, Alcione exalta o amor como ninguém E o mundo do samba reverencia uma das suas artistas mais populares Para celebrar os 40 anos de carreira da Marrom Eu recebo um talento da nova geração das vozes femininas do Brasil Janaína Moreno Sem falar, claro, da diva Alcione em carne e ovo Não sei se vou aturar Não sei se vou suportar Não sei se vou suportar Você vai embora Por aí afora Distribui no sonho Os carinhos que você me prometeu Você me desama E depois reclama Dos seus desejos Já bem cansados Desagrado aos meus Não posso mais me alimentar A esse amor tão louco E sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de amar Não Mas eu não quero agir assim Mas eu não quero agir assim Teu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Não posso mais arrebentar A esse amor tão louco E sufoco Eu sei que tenho mil razões Eu sei que tenho mil razões Até para deixar De lhe amar Não Mas eu não quero agir assim Mas eu não quero agir assim Eu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Sei que vou aturar De novo Que eu não quero agir assim Não sei se vou suportar Que eu não quero agir assim Que eu não quero agir assim Você vai embora Por aí afora Quero mim, vai Que eu não quero agir assim Dos carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois Reclama Pelo seu desejo Não tem cansado Desarar Não posso mais Mas libertar Esse amor Isso foi Eu sei Que o nosso amarelo Para deixar De me amar Não A minha mãe Mas de nascimento Louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Não posso mais Alimentar a esse amor Louco Isso foi Eu sei Que o meu avan É para deixar De me amar Não Mas eu não quero Mais assim Eu nunca vou Mais uma pra ficar Agora só vocês Para lhe perdoar Para fechar Vai, vai Não posso mais Alimentar a esse amor Eu nunca vou Eu nunca vou Eu nunca vou Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Por amar A nossa homenageada A nossa homenageada de hoje Alcione Fale Fale Primeiramente quero te agradecer Eu que agradeço Por sua presença Você é uma pessoa muito importante Na minha carreira Porque Quando eu parei de jogar futebol Eu fui assistir um show seu No Teatro Rival Não sei se você lembra Eu estava com a minha mãe E aí eu estava na plateia assistindo Você começou a dar um discurso Falar do meu pai e tal Me chamou no palco Para cantar Duas músicas com você Hoje eu estou aqui Vivendo Da música E você foi uma pessoa Muito importante Que deu esse Esse tapinha na bunda Você já estava fadado Você cantou Seu destino era esse Eu sou apenas uma Codjuvante nessa história Seu destino era esse E não tinha jeito 40 anos de carreira São 40 anos de aventura Como diz a música De Altaire Veloso Mas de alegria 40 anos de alegria Eu diria Vamos falar do início Como tudo isso começou Tudo isso começou Quando eu descobri Que podia cantar No quintal lá de casa E a vizinhança Todinha do fundo do quintal Me aplaudia Pedia beijo e tudo Fui cantando melodia Eu fui para um programa De calor no São Luís Com oito anos de idade Mas não deu certo Meu pai não queria Que eu fosse Para um programa de calor Meu pai não queria Que eu fosse cantor Meu pai queria Que eu fosse professor E me casasse com um sargento Lá da polícia Ou do exército No Maranhão Tivesse uma opção de filho Deu tudo errado Nada disso Tudo contrário Mas meu pai Um dia a orquestra dele E na orquestra dele O cantor ficou louco E meu irmão disse assim Bota o seu ano Que ela sabe cantar direitinho Aí eu fui cantar pronto Ele só queria contratar A orquestra do meu pai Comigo Meu pai não pode Minha filha estuda Até que um dia Eu pedi para vir Para o Rio de Janeiro cantar Ele falou Só depois se você se formar E tem que ensinar Dois anos no Maranhão ainda Depois tu vai seguir tua carreira Eu fui fazer a vontade Do meu pai Porque era quem me sustentava E quem botava o pão Na minha boca E quem me deu educação Então eu fiquei dois anos Ensinando no Maranhão Quando terminou Ele disse Agora você pode seguir destino Faz o que você quiser Faz o que você quiser Aqui estou eu Você dava aula de que? Eu dava aula de português E teoria musical Porque eu sei ler música Que barato Eu nunca fui bom em matemática Mas português Teoria musical Filosofia Brincava Essas coisas eu brincava Quem eram as suas cantoras preferidas? As minhas cantoras prediletas eram No Belafayette Sempre foi Angela Maria Elisete Cardoso Dava de Oliveira Eu vou te dizer uma coisa Um amigo meu Chegou pro meu pai e falou Eu posso levar o Sione Que eu tenho que pedir pro pai da gente Na minha casa Que eu quero que ela escute uns discos Que meu pai disse Pode levar Que meu pai conheceu pro pai dele Aí ele colocou Mahalia Jackson Elia Fitzgerald De Saravolo Pra eu escutar Pela primeira vez Que ele me viu cantando E queria que eu ouvisse Essas mulheres Ele disse Ele viu alguma coisa Exterminante Se você não tivesse nascido No Maranhão Você seria uma dessas mulheres Depois que eu ouvi Como é que pode alguém cantar assim Que recurso é esse de voz Ele falou É muito estudo E tarará E eu vim ouvindo Ao longo do tempo Eu fiquei ouvindo também Essas cantoras É uma influência É uma influência É um poder de cantar Também bonito Eu no melhor do meu sono E toco a voz de um telefone É o cara outra vez Olha o relógio Desce pras três A voz já pastosa Anunciando a reportosa Falando escocês Rebo não fala português Pede que eu me arrume Batonha e perfume Pra ir te encontrar Aqui neste mesmo lugar Nenê coitadinho Bebendo sozinho No décimo bar Tá vindo do meu alfaiante Jandair Lindomar Um dia essa mesma carência Me levou a paciência Antes do sol raiar É muito chão pra chegar lá Vanzoliniano Dessa cidade Me rondando A ti procura Meu Deus Onde é que eu fui parar Mas agora já chega Até eu vim na minha nega Acertei no milhar E não dá mais pra segurar Chega de lero, lero, lero Desse papo de bolera Impregnando o celular Esse pré-pago faz estrago Quero ver quem vai pagar Meu telefone não é 0800 A queixa de amor Você não é mais consumidor E muito menos é pra busca E salvamento de mal bebedor Cuidado com esse professor Minha escada mais giros Já tem outro estilo E bem mais extensão O jão de gás não é fogão Ex-companheiro Eu não sou mulher bombeiro Pra encarar essa explosão Eu só te faço como estão Aqui na mídia Eu sou apenas a madrinha Da corporação Eu sou na tropa do sargento Do xangô e do jamelão Minha mangueira verde e rosa Não apaga fogo, não Janaina Lopes Meu nome é Janaina Moreno Eu sou cantora, atriz, mãe do Cassiel Apaixonada pelo samba Não podia ser diferente Meu encanto e admiração pela Alcione Com quem eu aprendi As várias possibilidades que o samba oferece Samba chulo, samba canção, samba coco Samba passional Eu sou uma verdadeira encantada Por esse gênero musical Eu acho que a música entrou na minha vida Desde a barriga da minha mãe A minha família Não tem ninguém profissionalmente Entregue à música Mas todo mundo é muito musical Nós somos do Vale do Jequitinhonha Minha família é toda do norte de Minas, Bahia E desde pequena se entoava muita ladainha A minha avó era uma cantadeira A gente tinha um papagaio E até o papagaio era cantor lá em casa Ele cantava As cantigas que a minha avó cantava Ele cantava também Então acho que a minha relação com a música Começou dessa época A minha avó era uma profunda amante Da Clara Nunes Da Alcione E da Bete Carvalho Eram três cantoras A minha mãe gostava muito de uma cantora Que é Dalva de Oliveira Também era muito presente Os discos em casa Então eu ouvi muito essas cantoras Veio com o sopro festeiro Que do meu coração se apossou Não tinha nada Só seu instrumento era cantador Bati cabeça, rezei, oxalá Que eu mereço este amor É que os amores perdidos Já são cicatrizes Mas causam dor Eu não sei dos caminhos Que o trouxeram até aqui Só sinto que sua presença Me faz sorrir Veio com flor na lapela Chapéu com vida amarela Me apercebeu na janela Me apercebeu na janela E me fez dançar Saia, saia, girou Saia, girou, bomba, gira, gritou E o samba não se acabou Violão e pandeiro Marcava o compasso Ele me beijou Logo a lua se foi E o dia no céu Fez o sol reinar E o sombra que trouxe o festeiro Me fez chorar Veio com flor na lapela Chapéu com vida amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar Veio com flor na lapela Chapéu com vida amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar Veio com flor na lapela Chapéu com vida amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar Veio com flor na lapela Chapéu com vida amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar Veio com flor na lapela Chapéu com vida amarela Me apercebeu na janela E me fez dançar Veio com flor na lapela, chapéu com fita amarela Me apercebeu na janela e em distância Obrigada! E o samba, tem uma energia diferente? Cantar samba? Cantar samba não é para qualquer um, né? As pessoas pensam que cantar samba é fácil, não é, né? Tem que ser com a gente, nós somos brasileiros. Sim, colégio, se swing. Nós temos essa coisa, eu vou botar uma pessoa que pode até ter nascido no Brasil, mas não tem intimidade, não fica bem. E samba tem uma ciência, tem uma matemática, não se aprende no colégio, como já dizia a música, não é? A maior rosa, não é? Mas devia aprender no colégio. Eu acho que devia voltar nas aulas de músicas e aprender batucada e samba no colégio. O que o amadurecimento trouxe para você? Não aprendi a cantar direito, não é? A gente canta tanto que aprende, não é, meu filho? Aprendi a ter responsabilidade, aprendi que a gente... Essa estabilidade artística, que eu sei que eu tenho, que teu pai tinha e tem, vem com o tempo, a gente adquire... A estabilidade artística é uma coisa muito importante na vida do artista. Você pode ficar... E difícil de conquistar. Cinco anos sem gravar, seis anos, mas você tem um repertório, você tem uma bagagem aqui atrás que não interessa mais se você gravou disco ou não, você terá sempre repertório para a vida toda, isso é instabilidade. E essa carreira me trouxe isso, trouxe muitas alegrias. Eu sou muito feliz com aquilo que eu faço, eu gosto do que eu faço. Saúde boa, não foi à toa que você mudou daqui para melhorar, Mas pode entrar, a casa é sua, e não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fica à vontade, se deu saudade de um amor, infelizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar, porque agora você não me ganha. Eu conheço essa mãe e não vou me voar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar, e pode até sair batendo a porta. Saúde boa, não foi à toa que você mudou daqui para melhorar. Mas pode entrar, a casa é sua E não repare a casa humilde Que você trocou por um celular Pode sentar, fica à vontade Se deu saudade de um amor Infelizmente já não a pode falar Pode sofrer, pode chorar Porque agora você não me ganha Eu conheço essa mãe e não vou me curvar mais Pode tentar, pode olhar, pode odiar Pode até sair batendo a porta Que nem se a remota do lado de cá Quais os momentos que mais te marcaram na sua carreira? Olha, o momento que mais me marcou primeiro foi quando eu ganhei, foi quando eu ganhei o primeiro Globo de Ouro com aquela música Não Deixe Samba Morrer, aquela música na época eu fui para o Maranhão, ganhei Chave da Cidade, tinha Bombeiro, Escola de Samba, todo mundo me esperando, rapaz, eu já era gente, eu estava famosa, rapaz. O que mais me marcou também foi ter podido comprar com essa música Casa do Meu Pai e da Minha Mãe, foi ter conhecido Clara Nunes, Clara Nunes foi uma pessoa muito importante na minha vida, João Nogueira, meu compadre, teu pai. Quando ele chegou lá em casa com a música O Ser de Luz, faz um macarrão aí, minha comadre. Chegou na porta lá de casa buzinando com um quadro de Clara grande que ele ia botar lá no Clube do Samba e falou, minha comadre faz um macarrão aí para nós, que eu fazia um macarrão e ainda faço, dá gota. E até água na boca. Aí eu falei, entra aí pequeno e vai cantando essa música, eu botei o macarrão no fogo e ele cantando, um dia, olha, quando o macarrão ficou pronto, a gente não sabia se comia o macarrão, eu chorava. Em cima da música, a música era muito bonita, eu sempre fui fã da minha poeta, tudo dele, ele passava primeiro lá em casa, não era? É verdade. Era uma garração, eu ia para a casa deste aqui, aqui, este aqui correndo desse tamanhinho, que nem um anjo em barroco, lá para cá. Quando eu penso que eu já carreguei este pequeno, eu já vou carregar, vou ficar, partir a coluna, não posso mais. Ai, Jesus. E o samba mudou muito de lá para cá? Não é que mudou, o samba teve, o seu devido, fizeram a devida reparação com o samba, né? Hoje o samba é tratado com respeito. É, você é um negão de tirar o jabel, não posso dar mole, senão você é crel. Ganha na mãe, papau, leva meu coração. É, você é um eba no leves de mel, com príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É, será que eu caí na sua rede ainda? Não sei, não sei, não matou o chão e já dancei na tentação da sua cor. Pois é, me perdona, querendo te ver. Olhando para as estrelas, pensando em você. É que eu tô com medo que isso seja amor. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançado, confesso, quase perco a fala. Seu jeito de me cortejar, que nem me assala. Meu preto, tinto, malandro, instinto, será que é instinto? Mas quando te vejo, me pego meu medo, retoco o batom. A sensualidade da raça é um dom. É você, meu, Evan, é tudo de bom. Ah, moleque! É, você é um negão de tirar o chapéu. Posso dar mole, senão você é um crel. Ganha na mãe, babau, levando meu coração. É, você é um eva no lame de mel. Um príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei. Você não anda uma janguinha, não sei. Na tentação da sua cor. Pois é, me perdoa, querendo te ver. Olhando pras estrelas, pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançando, confesso, quase perco a fala. Seu jeito de me cortejar, quem nem me assala. Meu preto, retido, malandro, destino, será que é instinto? Esquanto de beijo, é que meu beijo já toca o batom. A sensualidade da raça é um dom. É você, meu é, boné, tudo de bom. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançando, confesso, quase perco a fala. Seu jeito de me cortejar, quem nem me assala. Meu preto, retido, malandro, destino, será que é instinto? Esquanto de beijo, é que meu beijo já toca o batom. A sensualidade da raça é um dom. É você, meu é, boné, tudo de bom. Para o mundo também. Obrigada. Muito obrigada. Qual a sensação de estar homenageando Alcione, 40 anos de carreira? Eu vou ter que inventar uma palavra. Por quê? Não existe. A emoção que eu senti é a mistura de uma reverência com gratidão. Principalmente porque ela faz parte da minha infância. A minha mãe e a minha avó, elas consumiam Alcione. Tinham discos em casa. Quando eu falei com minha mãe que eu ia gravar um programa com ela, e fui para Minas para o Dia das Mães, e aí a gente ficou pensando e ela pegou os discos. Tem um disco, desse disco que eu tirei as músicas para poder cantar, foi um disco de 79. Imagina você, eu nasci em 80. E aí a minha mãe me mostrando e falando, poxa, lembra disso? A gente ficava ouvindo. Um disco vinil mesmo. A gente nem tem mais tocador de vinil em casa, mas ela guarda o vinil assim. E eu fui. Eu fui a vários shows da Alcione. Eu fui em Belo Horizonte, fui com minha mãe. E tenho fortes emoções, assim. Meu coração vai palpitar bastante quando eu estiver assim. Frente a frente com ela. Porque é uma... Além de ser aquele requinte das cantoras de extensão vocal absurdas, assim, fenomenais. Que é muito difícil. Eu acho que hoje em dia, as pessoas, a mídia, acho que o próprio consumidor não está muito mais ligado nisso. Ele fica mais interessado em coerência artística. Então, às vezes, você pode ter uma extensão pequena, mas tem um conteúdo... Eu acho que Pagueia passa por esse caminho também. Mas na época em que a Alcione se consagrou e Clara, e todas essas cantoras que eram verdadeiras divas, elas, sim, são divas da música popular brasileira. É maravilhoso, né? Então eu vou ficar... Vou me sentir... Nem sei muito bem como. Fortes emoções. Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Água da fonte, bebida na palma da mão Rosa se abrindo, se despertalando no chão Quem não viu e nem provou Não viveu, nunca amou Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Ai, gostoso veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Ai, gostoso veneno Esse amor me envenena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Água da fonte, bebida na palma da mão Rosa se abrindo, se despertalando no chão Quem não viu e nem provou Não viveu e nunca amou Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Ai, gostoso veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Ai, gostoso veneno Obrigada Vocês são artistas que exploram diversos ritmos diferentes Qual a importância disso? Eu fui uma cantora da noite É muito importante você cantar um pouco de tudo Porque o palco nenhum do mundo não me assombra mais Eu te digo que eu já posso dizer que sou desassombrada Que eu já cantei de tudo nessa vida E canto de tudo Então, vamos cantar na China amanhã É só contar um, dois, três e atacar, né, o senhor? E essa vantagem da gente que trabalhou muito na noite Cantou de tudo É bom isso Isso é bom, é uma escola E foi a Alcione que te apresentou o samba de break? Foi Tinha um disco dela que tinha uma música que é Eu sou a Marrom, né? E aí ele falava, né? Eu sou a Marrom e não preciso de apresentação Estou com boa cotação Só não dei a roupagem Aproveito a passagem para esclarecer Não estou a fim de aparecer Então, ela que me ensinou Vários outros ritmos também, né? Como o Lundu Que é o ritmo do Maranhão Eu sempre fui muito ligada às questões rítmicas da música Comecei tocando maracatu também Então, tem uma relação estreita, assim Com os ritmos desse Brasil Herança de vovô africano Que bom, então vamos cantar, então Vamos lá Bamba, querê Bate barriga, oicinha No meu Lundu, lê, 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 lê Da rapariga, oicinha Bamba, querê Bate barriga, oicinha No meu Lundu, lê, 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 lê Da rapariga Sou um velho lunduzeiro Teu amor eu quero amar Teu carinho gemeteiro Há demais que vatapar No gemido da viola No tremido do gansar Teu umbigo me consola Teu suspiro faz sonhar Bamba, querê Bate barriga, oicinha Do meu Lundu, lê, lê, lê Da rapariga, oicinha Bamba, querê Bate barriga, oicinha No meu Lundu, lê, 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 lê Da rapariga Tua mão assanhadeira Faz a rede se enroscar Tua boca bolideira Bole a luz do meu olhar Sob a luz do candeeiro Ou no brilho do olhar O teu corpo moreneiro Vem o meu morenizar Bamba, querê Mamba, querê Bate barriga, oicinha No meu Lundu, lê, lê, lê Da rapariga Mamba, querê Bate barriga, oicinha No meu Lundu, lê, lê, lê Da rapariga Sou um velho Lunduzeiro Teu amor eu quero amar Teu carinho de medeiro Arte mais que vatapar No gemido da viola No tremido do gansar Teu umbigo me consola Teu suspiro faz sonhar Bamba, querê Bate barriga, oicinha No meu Lundu, lê, 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 lê Da rapariga Tua mão assanhadeira Faz a rede se enroscar Tua boca bolideira Olha a luz do meu olhar Sob a luz do candeeiro Ou no brilho do luar O teu corpo moreneiro Vem o meu morenizar Bamba, querê Bate barriga, oicinha No meu Lundu, lê, 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 lê Da rapariga, oicinha Bamba, querê Bate barriga, oicinha No meu Lundu, lê, 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 lê Da rapariga Bamba, querê Bate barriga, oicinha No meu Lundu, lê, lê, lê Da rapariga, oicinha Bamba, querê Bamba, bate barriga, oicinha No meu Lundu, lê, lê, lê Da rapariga, oicinha Bamba, querê Bate barri, goicinha, do meu lulu, lelê, lê, lê, da rapariga Bamba querer Bate barri, goicinha, do meu lulu, lelê, lê, lê, da rapariga Francamente, na Alcione tudo me agrada Obviamente ela tem uma presença que me interessa investigar sempre Domínio de palco Ela pode não estar fazendo nada no palco Está tudo vivo, tudo latente Isso me impressiona, me emociona demais É pulsante, é vivo Não importa que caminho a melodia vai fazer inteiro Quase sangra Eu gosto muito da interpretação dela para Rio Antigo Justamente por causa da extensão que ela usa Da potência, nas finalizações das frases Eu acho isso incrível Quero um bate-papo na esquina Eu quero um Rio Antigo com crianças na calçada Brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão Ontem no amanhã É uma música de Chico Anísio e Nonato Buzar Que são dois nordestinos Eu me sinto nordestina, eu sou mineira, mas eu sou do alto Sou quase baiana Minha família é toda de lá Essa canção, além dela ser uma visão apaixonada de dois nordestinos pelo Rio de Janeiro E aí vem ela cantando e se rasgando Então eu tive vontade de viver naquele Rio Antigo De aprender aquela canção Alcione já mora no Rio há muito tempo Há bastante Quanto tempo você mora no Rio já? 45 anos 45 anos E Janaína mora no Rio? Três anos Vou fazer três anos no Rio de Janeiro Três anos E a saudade da terra natal, como é que fica? Nossa Eu saio de Minas, mas Minas não sai de mim Eu acho que assim, a saudade, ela é aliviada Mas eu sinto muita falta da minha terra Muita Da comida? Da comida Da cordialidade Da minha família Dos meus amigos Sotaque assim O que é isso, menina? Porque nós estamos aqui relaxando Agora ela começou a se sotaque Penso que é estar do lado de Alcione E Maranhão, Alcione? Eu sei que o Maranhão Eu não tenho mais nem tempo de ter saudade do Maranhão Porque eu vivo lá E a minha casa já tem rede Vive cheio de Maranhenses Meus irmãos Você vai lá em casa Sempre você acha uma farinha d'água Um camarão seco Quer dizer, o Maranhão Arroz de cuchá Arroz de cuchá Lá o Maranhão O Maranhão O Maranhão Jesus na geladeira O Maranhão não sai de mim Como você mesmo falou Vai me deixar o amor e a paixão No beco sem saída Vai me cortar as asas do perdão Com essa despedida Vai espalhar o temporal Fazer convocação geral Vai me entregar ao santo Vai mais cruel, senhoras guerras Ouvir mar e céus e terra Só pra ver Olá, meu pranto Eu canto E vou tocando a minha vida Quando chegar a ferida Vai ficar a cicatriz No fim das contas O que aborrece É que amor assim a gente deixa Mas não esquece No fim das contas O que aborrece É que amor assim a gente deixa Mas não esquece Vai deixar o amor e a paixão No beco sem saída Vai me cortar as asas do perdão Com essa despedida Vai espalhar o temporal Fazer convocação geral Vai me entregar ao santo Vai mais cruel, senhoras guerras Ouvir mar e céus e terra Só pra ver Olá, meu pranto Eu canto E vou tocando a minha vida Quando chegar a ferida Vai ficar a cicatriz No fim das contas O que aborrece É que amor assim a gente deixa Mas não esquece No fim das contas O que aborrece É que amor assim a gente deixa Mas não esquece Quando surgiu o apelido de marrom? Esse apelido foi numa viagem pro Nordeste Eu viajei com uma dupla de comediantes Ludogero e Otrop Eles eram em Pernambuco Eles foram lá onde eu cantava no Catacomb Falaram, olha Eu ganhava 400 paus por mês lá Eles falaram Nós vamos te pagar 950 Mas nós vamos viajar de Kombi Eu falei, oba, tá ótimo Eu fui de Kombi pro Nordeste Gente, fui lá até Feira de Santana Na Kombi E o Costa O Costa, né O amigo dele, Deto Costa Que é irmão do Deto Costa Ele já faleceu Esse Costa já faleceu E ele falava assim Poxa, marrom Tu sabe Eu sei que tu sabe as músicas Todo dinheiro no Belafayet A minha mulher Ela é marrom como você Eu tenho saudade dela Então Canta uma música no Belafayet aí Pra matar a saudade da minha marrom Lá eu cantava Lá eu cantava Eu vou ouvir O cordão é medalha de ouro E a vida toda naquela Kombi Cantando no Belafayet Piste menino E voltei cantando no Belafayet Naquela Kombi E ele já dizia assim Marrom Quero matar a saudade da minha marrom Aí ele começou a me chamar de marrom também E todo mundo foi me chamar de marrom Quando eu pensei que não tinha Foi que nem Espalhou, né Espalhou até hoje O povo chamar a roupa por causa dele Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em pós e dotar de felicidade Mata as saudades que ainda existem em mim Afagar teus cabelos molhados Pelo orvalho que a natureza rega Com a sutileza que ele fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar Quero saciar Na minha sede O desejo da paixão que me alucina Vou me brear em densa mata Só porque existe uma cascata Que tem água cristalina Ai então vou te amar com você Na relva, na rede Onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no solo E te fazer mulher Quero te pegar no colo Deitar no solo E te fazer mulher Vai 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 Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Quero estar o tempo inteiro Quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Na beleza desse teu olhar Quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede O desejo da paixão que me alucina Vou me brear em densa mata Só porque existe uma cascata Que tem água cristalina Ai então vou te amar com sede Na relva, na rede Onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no solo E te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no solo E te fazer mulher Samba na gamboa Faz de conta Na beleza desse teu olhar Quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Você mudaria alguma coisa na sua trajetória? Eu não mudaria nada Se eu tivesse que começar Eu faria tudo de novo Porque foi isso que deu certo É verdade Até as coisas erradas Porque nem todo normal É mesmo Fazia tudo de novo E fazia com muito carinho Tem segredo? Não é Acho que não é segredo É bem simples Eu acho que Você tem que ter respeito Pelo que você faz Tem que respeitar o horário Respeitar o público Não ficar mandando o Lima Não pode mandar o Lima no show Esse negócio de repertório É muito importante Você tem que Correr atrás do repertório Você não pode gravar Para agradar o amigo Ou para agradar alguém Você tem que agradar o seu público Então eu acho que Reunindo isso tudo É que faz a gente ficar 40 anos Você está atento Aos novos talentos Que estão surgindo? Com certeza É que Pronto Obrigada A Nina conosco Tem você Que você já não é mais novos talentos Você já está Já é Tem a Martinália Tem um povo muito bom chegando aí Que Que vem para ficar Essa herança vai ficando aí com vocês Agora tendo a responsabilidade de carregar o barco Dando sequência Carregando o barco mesmo É muito legal Não deixando o samba morrer De jeito nenhum Então vamos cantar Vamos cantar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar Aonde? No meio do povo esfiando E na escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao samba estar mais novo O meu pedido final Como é que é? Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente samba Não deixe, não deixe, não deixe o samba morrer Não deixe, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar de ouro No meio do povo esfiando A mangueira perdendo A mangueira perdendo lenha A mangueira perdendo lenha Não deixe, não deixe, não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe, não deixe, não deixe o samba morrer Não deixe, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente Samba Marrom, esse é o samba lá na rua É o que eu quero Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no samba na gamboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no samba na gamboa Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no samba na gamboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no samba na gamboa O samba é a nossa raiz O samba não pode parar É a verdadeira arte popular Olha ele aí O samba 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 Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí